Em Maringá, uma cirurgia inédita reimplantou a mão de um jovem vítima de um acidente de trabalho. Foram 17 horas no centro cirúrgico. Foi sem a mão que este rapaz de 26 anos saiu de Campo Mourão para um hospital em Maringá. Mas quem olhar para essa cena vai perceber que o membro está aí, envolto a gesso e ataduras. Mas no corpo do Jonathan. No dia do acidente, foi um bombeiro que participou do resgate que encontrou a mão que havia sido amputada. Ele, inclusive, pegou esse membro e colocou em uma caixa, com gelo. Depois disso, o membro foi trazido para este hospital aqui em Maringá. E chegou até mesmo antes do Jonathan, na sala de cirurgia. E lá, encontrou os médicos, Carlos e Sérgio. Os doutores especialistas em cirurgia de mão começaram, então, uma importante preparação para o reimplante, que durou 17 horas. Essa é uma cirurgia que consta em três etapas. Então, a gente tem que fazer um preparo da mão, da parte amputada. Depois, tem que fazer um preparo do coto que foi amputado. E depois, tem um terceiro ato, que é a ligação de todas essas estruturas. Hoje, apenas duas semanas depois do ocorrido, olha a mão aí, mexendo outra vez. Os médicos explicam que agora começa um longo período de reabilitação. A gente vai conseguir acompanhando ele, orientando fisioterapeutas, orientando toda a equipe, por pelo menos aí uns dois anos ainda. Para todos nessa sala, o feito, que pode ser inédito no Paraná, precisa ser comemorado. E ver o Jonathan se recuperando, traz para a paciente e médicos um grande orgulho. Eu mando para a minha esposa as imagens dele, mexendo a mão, ela chora. Então, assim, é algo muito gratificante mesmo. Para mim, impressionante estar com a mão de volta, estar podendo fazer um pouco do movimento já, graças a Deus. Agradecer muito a Deus, mas comemorar com a nossa felicidade, né? Incrível ver o trabalho dos profissionais paranaenses, nesse caso, trazendo de volta aí a esperança para esse trabalhador.